Música 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 Não era� inn Oil, era outra vida Mã te ai trezido Ai moichas É casa viva E aí, em ocho, quando eu reflecto, eu percebo que você está morrendo. E quando? E quando, quando, quando te atrevemos... E quando, quando você está morrendo... E quando, 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 você está morrendo... E quando, quando, você está morrendo? E quando, você está morrendo? Agora, agora, nós estamos morrendo. Não pode ser mais. E quando? E aí, em que se trata, os outros tipos, eu acho que o que você está morrendo. Mãe? 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 Se me achar bem, eu não me gosto muito de uma vez. Eu gosto muito de uma vez. Eu gosto muito de uma vez. E uma vez? 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 Eu estou com um pouco a vez. E uma vez? E uma vez. Dica qual é ailah temação. E uma vez e te headaches? E um, hopefully... E uma vez... E o conhece, ela seque barkas. E uma vez eu desenursamente. E o economists não lembra e pense. Estão a sequece para dormir. ук Tipo de forma que, eu era o errores de uma vez, sabe? Agora eu era omeal. Mas permane. E aí. E se estivesse, não sei que não vou te daria com a flora, porque você vai ficar com a mãe. E aí. E aí. E aí. Não, 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 não. Ea are pitici pe creier. É uma parte de pitici. Sim, eu tenho pitici. Mais bem, eu não sei. Não sei onde mais é. Dessa me, se te treze... Trezit a serão. Trezit a serão. Am refletido. Tchau.